A maior missão da minha vida é gastar dinheiro, filho Sucesso! Vai começar o churro Vem pro meu mundo Dinheiro no bolso, todos nós elaçamos assim Na régua, cheiroso do ver Onde eu chego é uma cena de verdade Os dois tem ouro no pescoço, mas é as bebê de quilote Elas piram dele e não sabem que eu sou fera Anda sabe que eu vou te levar pra casa Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter vida de princesa, vem ver todo o rito dele Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter rola de jardim e o infernão de herói Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter vida de princesa, vem ver todo o rito dele Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter rola de jardim e o infernão de herói Sucesso! Dinheiro no bolso, todo gostoso, ela só gosta assim Na régua, cheiroso do ver Onde eu chego é uma cena de verdade Nós tem ouro no pescoço, mas é as bebê de quilote Elas piram dele e não sabem que eu sou fera Manda chave que eu vou te levar pra casa Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter vida de princesa, vem ver todo o rito dele Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter vida de jardim e o infernão de herói Vem ter vida de princesa, vem ver todo o rito dele Toma Pix, toma Pix, toma Pix Vem ter vida de jardim e o infernão de herói Vem ter vida de jardim e o infernão de herói Vem ter vida de jardim e o infernão de herói Com pegada e bom velho, é gente diferente Eu só tenho a proposta, não deixa a mulher carente Eu não sou gordinho gostoso Mas sempre tô na boca, chapa de um, dois, dois, um O jeito que ela gosta, pra balada tem verdonte Só as capas de velho e depois que o ouro bate Se tudo vira cinderela Sucesso! Passou pela minha frente, casa tá solteira Crite, cabelinho balançando Meu bala, eu tô pegando, tô atravessa a rua só Vai, eu te quis aí, tu é, buchilha, se eu vim fazer guio Meu bala, eu tô pegando Passou pela minha frente, casa tá solteira Crite, cabelinho balançando Meu bala, eu tô pegando, tô atravessa a rua só Ai, eu te descubra goinão Mas sempre vai, beijo Meu bala, eu tô pegando Capodora? Meu bala, eu tô pegando Passou pela minha frente É creme na Paixão, recado Baixão, recado Ô meu bala e bom velho, que 게임, celebrated A baleta teme a noite, só as nove Império e depois que eu vou de morte Tudo vira cinderela Sucesso! A superabilidade é de casa Tá solteira, vinte, cabelinho balançado Agora eu tô pegando, não atravessa a rua só Mas eu te desvento, é no silêncio, me faz de mim E agora eu tô pegando Mais ou menos a minha pente, casa tá solteira, vinte, cabelinho balançado Agora eu tô pegando, não atravessa a rua só Mas eu te desvento, é no silêncio, me faz de mim E agora eu tô pegando Louxura! E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, neguinha E eles que me ensinaram a ser assim Milionário, lindo e putão Minha história sempre foi do luxo e do poder Sucesso! De novo quando eu nasci Opa, a mãe ficou encantada O homem quando olhou pra mim Me batizou de magnata Eu cruzei por aí, cansa Dentro do luxo e do poder Davi é quem coloca o medo Vão de quem aparecer E eles já é carinhão Elas só querem onde desçam Se quiser reforçar de milho horário Obedece o comando do patrão Desce, desce O cabô na cabeça e o bumbum do chão Obedece o comando do patrão Desce, desce O cabô na cabeça e o bumbum do chão Obedece o comando do patrão O desce, desce O cabô na cabeça e o bumbum do chão Sucessos, vá, 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 vá Desce, desce, o cabô na cabeça e o cubo no chão Obedece o comando do patrão Desce, neguinha, desce, desce, neguinha, vai Desce, filha Obedece o comando do patrão Obedece o comando do patrão, neguinha Vá, 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 vá A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles me chutaram assim assim Faz um ano, hein? Luxúria, Sucesso Quando quando eu nasci Opa, a mãe ficou encantada A mãe quando olhou pra mim E foi a questão de vacinada Eu cresci por aí que as Eu tô tão longe do patrão Porque quer aparecer E eu já ia caminhando Ela só quer auditação Se quiser passar de milho horário Obedece o comando do patrão Obedece, desce, o cabô na cabeça e o cubo no chão Sucesso Obedece o comando do patrão Obedece, desce, o cabô na cabeça e o cubo no chão Obedece o comando do patrão, neguinha Obedece, desce, o cabô na cabeça e o cubo no chão Vale o chão, vale o chão, vale o chão, neguinha Obedece, desce, o cabô na cabeça e o cubo no chão Obedece o comando do patrão Desce, neguinha, desce, desce, neguinha, vai Desce, filho Obedece o comando do patrão Desce, neguinha Desce, é o comando do jovem bilionário Eu cheguei portando na balada E a dobia chegando no estrada E a camila desacreditada Que eu ia portar uma ronde rebaixada Eu cheguei de novo a ideia Não vou te dar uns pega Em vez desse apelo Escreve assim É só pegar e tchau É só pegar e tchau Não vai achar dinheiro Tu vai acertar no grau É só citar e tchau É só citar e tchau Tu vai chamar o rube Eu não vou te namorou É só citar e tchau É só citar e tchau Não vai ganhar dinheiro Tu vai acertar no grau É só pegar e tchau Tu vai chamar o rube Eu não vou te namorou É só pegar e tchau É só citar e tchau Não vai ganhar dinheiro Tu vai acertar no grau É só citar e tchau 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 Tu vai chamar o rube Eu não vou te namorou É só citar e tchau É só citar e tchau Tu vai chamar o rube Eu não vou te namorou É só citar e tchau É só citar e tchau Tu vai chamar o rube É só citar e tchau Eu sonhei desde vendedor A ser o dono do castidor E antes de várias manças Vou viajar o mundo gastando os meus bilhões Hoje eu tenho vida e nem vou lançar É pão de paz Eu gasto euro, eu gasto dólar Grande tanto faz Por que lançar que eu sou rei O meu lance é ostentar Na garagem, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Jaguar Eu sou o dono do castidor E eu bloco, eu bloco, eu bloco, eu bloco賽 Sou dono do castidor Do homem do dia Baco, eu bloco, eu bloco, eu bloco, eu bloco 살� Sou dono do castidor Do homem do dia Eu bloco, eu bloco, eu bloco Eu bloco mesmo Do homem do dia O banco, o banco, o banco, o banco, o banco, o banco O banco do cassino, o abenço do dinheiro Vai começar a luxúria Sucesso, faz o enero Assim, ó Eu sonhei desde o enredo Eu ser o dono do cassino E antes de várias manções Vou viajar no mundo gastando os meus bilhões Hoje eu tenho vida rica, o lançar é bom demais Eu gasto euro, eu gasto dólar Pra mim tanto faz Pela sangração, o meu lança é hoste A garagem, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Jaguar Eu sou o dono do cassino O banco, o banco, o banco, o banco, o banco Sou o dono do cassino O homem do dinheiro O banco, o banco, o banco, o banco, o banco, o banco Sou o dono do cassino O homem do dinheiro O banco, o banco, o banco O banco mesmo O homem do dinheiro O banco, o banco, o banco, o banco, o banco, o banco Lá vem do dinheiro Sucesso! O Ecomercialo Júlio E a culpa é de encargo Rafael Moura O Ecomercialo Júlio A ceia de te fazer feliz Eu tenho filha Mais de multiplicar os milhões Só eles, os culpados E Gabriel Fael Moura Sucesso! Iba pegando o poço Todas horas, minutos Com a certeza na minha cabeça Eu nunca agi por imposto Com a minha vez gemelhosa Você me percebeu era um tipo E eu fui pedra-buta de totopulida Hoje me tornei de amor tipo Sendo a ladeira na minha pontabeira Do banco bobeirão Sigo quebrando os patóis Multiplicando filhóis Vem pra te bevelha, pega da estrangeira Na noite de baladeira E a diante é viás Ela é seu lado avançar Conheci uma morena que me fez ceder a linha Ela viajou na minha nesse ligo do coitinho Sucesso! Toda minha pontabeira Ela vai sentar pra mim Depois de sentar vai virar o ligo Toda minha pontabeira Ela vai sentar pra mim Depois de sentar vai virar o ligo Senta, senta, senta a dona 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 Sucesso! Vai começar no churé Eu vou brincar de Rafael Goura De bateria e depois Todas horas, minutos Uma cinza na minha cabeça Eu nunca agi por imposto A minha mente me lê Só sempre perseverante Eu fui pegar a puta de todo mundo Lindo a hoje, me entonete Eu fui ser baladeira Na minha ponta beira No bando bobeira Sigo quebrando os patóis Multiplicando filhós No bate vermelho Na peca da estrangeira Na noite baladeira E a tia tia viás Colhecendo a tua mansão Esqueci uma morena Que me fez perder a linha Ela viajou na minha Nesse lingo do cotinho Sucesso! Na minha ponta beira Ela vai citar pra mim Depois de sentar Vai virar o meu Na minha ponta beira Ela vai citar pra mim Depois de sentar Vai virar o li Sentar, 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 tona 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 Na minha ponta beira você vai 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 Vai começar a luxúria Acorda de recorde, Rafael Moura Foi joelho Luxúria Hoje tá tudo tranquilo A noite vai ser doce de gelo Tudo favorável, é ser uma noite inesquecível Mas tá só, deixa fluir Hoje eu tô branco Na pegada luxo, maloqueiro monto Cheio de assalto, roido pra render E as pés mais querendo se envolver Hoje você conhece, muito pra bondade E a realidade hoje é gastar mais longe Tente noite que é bora, hoje eu tô no bote E a nossa ideia é só calhar os montes Tô na pista pra negócio Toda filha Sucesso Yeah Sou eu que faço acontecer Sou eu que faço acontecer Sucesso Luxúria Luxúria Amo pra você, Nadinha, Labonguinho Neguinho É muita luxúria E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Hoje tá tudo tranquilo A noite vai ser doce de gelo Tudo favorável, é ser uma noite inesquecível Mas tá só, deixa fluir Hoje eu tô branco, a pegada luxo O maluqueiro monto Cheio de assalto, roido pra render E as pés mais querendo se envolver Hoje eu conheço, muito pra bondade E a realidade hoje é gastar mais longe Tente noite que é bora, hoje eu tô no bote E a nossa ideia é só calhar os montes Tô na pista pra negócio Não quero nada de sós Toda porradura O dono do negócio Eu tô na pista pra negócio Não quero nada de sós Toda porradura O dono do negócio Eu quero nada de sós Toda porradura O dono do negócio Estou na pista pra negócio Você sabe que eu sou o luxo da via Sucesso Que 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 Sou eu que faço acontecer Sou eu que faço acontecer Sou eu que faço acontecer Então eu faço acontecer Ah 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 Essa menina fez um movimento estranho Ela aberta a jipe do corpo Embora ficou bem estranho Tá todo mundo comentando e eu tô concentrado Só pode ser eu trocando e olha o tamanho desse ano Prepara, lança! Lança balança, balança, lança, balança, balança, ela é de outro Poder do tamanho da criança Any do tamanho da criança Balança, 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 ela é de outro E o truplo do canto do banho da criança Balança, lança, balança, lança, balança, lança Lola, la, 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 balança, lança, balança, lança, balança Uuuuh Que me deram chura, sucesso, kkk E a coberta da famora Essa menina fez o movimento estranho Ela acachipiu o corpo e a bola ficou peristrado Tá todo mundo conectado e eu tô concentrado Só pode ser eu trocando, olha o tamanho desse ramo Prepara, lança! Lança, balança, balança, lança, balança, balança Lança, balança, lança, lança, lança É balança, balança, lança, balança, lança É balança, lança, balança, lança Que quente aconteceu o col menor É balança, 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 lança É balança, 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 lança Ele é de outro modo E o do tabor e o do da Roll Balança, 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 balança Ele é que o tributo fica no companho da criança Balança, lança, balança, lança, balança, lança Lalalalala, balança, lança, balança, lança, balança E aí, eu quero chorar, sucesso Eu gosto quando você lança essa raba em cima da minha caixa Quais o Elen? Eu vou dar luxúria Elas ficam em cima do meu poder Vai começar a luxúria Quais o Elen? Ela joga a raba de um jeito diferente Gosta de jogar a raba da cara da gente Ela joga a raba de um jeito diferente Gosta de jogar a raba da cara da gente Joga a rapa, joga a rapa Do seu jeito diferente Joga a rapa, joga a rapa Do seu jeito solente Joga a rapa, joga a rapa Do seu jeito diferente Joga a rapa, joga a rapa Essa bota não, na pegada envolvente Essa bota não, na pegada envolvente Essa bota é dona, essa roupa é diferente Essa bota é bota é dona, essa bota é dona Essa bota é bota é dona, na roupa dessa ladrona Essa bota é bota é dona, essa bota é dona, na roupa dessa ladrona Ela joga a raba de um jeito diferente Gosta de jogar a raba da cara da gente Joga a raba de um jeito diferente Gosta de jogar a raba da cara da gente Joga a raba, joga a raba do seu jeito diferente Joga a raba, joga a raba do seu jeito soliente Joga a raba, joga a raba do seu jeito diferente Joga a raba, joga a raba do seu jeito soliente Essa bota não, na pegada envolvente Essa bota é toda nessa roupa diferente Essa bota não na pegada envolvente Essa bota não na pegada envolvente Essa bota não nessa roupa diferente Essa bota é botadora Essa bota é botadora, essa bota é botadora Arrebata essa ladruna Essa bota é botadora, essa bota é botadora Essa bota é botadora, arrebata essa ladruna Sucesso! Vai começar a luxúria Foi joelho! É luxúria Forou diamante, o que tu quer nós tem de monte Tamo zoando alto, fazendo o próprio salário Dois, dez, dois e vês, as bebe, enlouquece que é de Brasil Aventura é close, depois da luxúria A culpa é de quem? E Ferrari, Lamborghini, pode chamar que elas vêm A culpa é de quem? E a gente já tinha, pode chamar que elas vêm A culpa é de quem? E a gente já tinha, pode chamar que elas vêm A culpa é de quem? E a gente já tinha, pode chamar que elas vêm A culpa é de quem? A culpa é de quem? E a gente já tinha, para chamar que elas vêm E a gente já tinha, pode chamar que elas vêm A culpa é de quem? E a gente já tinha, pode chamar que elas vêm News Eita menina, que judiação Eita menina, que judiação O bobo derra puçando quando escuta o termo zéu O baile para pra ver, e chamando a missão Perdi a respiração, começando a via linda Perdi a respiração, começando a via linda Ela caixa, ela inspira, dança e cansaça a medida Joga, 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 joga o rabito pra cima Ela caixa, ela impira, dança e cansaça a medida Joga, 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 joga o rabito pra cima Ela caixa, ela impira, dança e cansaça a medida Joga, 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 joga O 노�ano vai jogando Ela caixa e ela invertir E eu se canso essailde Ela caixa e ele sacrul Eu se canso essa menina Joga o abertão pra cima Joga, 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 joga E eu se canso essa menina Eita menina, que judiação Eita menina, que judiação O bom poderá pulsando quando escuta o tabuzão O baile para pra ver, vem chamando a atenção Perdi a respiração, com essa águia dinda Perdi a respiração, com essa águia dinda Lela caixa, ela estira Donçou sense a menina Joga, 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 joga Joga o rabiião pra cima Joga, 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 joga Joga o � em sua menina Não sei quem cê sabe de ver Sucesso Vai começar a luxurar E a culpa é de tal do Rafael Moura